Só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser feliz Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim E isso foi o fim E hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz Todos os momentos que ainda te fiz feliz Aquelas noites que eu te deixei sozinha Mandei valor ao meu tesouro Quando eu era sobrinha Antes em claros eu passei longe de você O meu instinto selvagem busca de fazer Acompanhado de mim, bebendo a lua na lua Verso atrás de festas, muitas mulheres novas E hoje eu olho pra trás, vejo tudo Perdi todos os erros e loucuras que eu cometi Bati no peito, saudade de você E todas as palavras são falando se sabendo Eu só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser feliz Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim E isso foi o fim E isso foi o fim